Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste, ouvintes da rádio Marifine e das redes sociais, do Facebook, eu, vereador Roque da Luz, desafio, desafio o vereador Pororó que está aqui presente, que prova o que ele falou a meu respeito na sessão anterior desta tarde, que prova, está desafiado, se Pororó conseguir provar o que ele disse, eu renuncio o meu mandato de vereador, mas se ele, Pororó, não provar nada o que ele renuncia o seu mandato de vereador, pois ele falou, a minha instabilidade funcionava e disse que foi fraudado. Então, quero mostrar a minha carteira de trabalho, assinado de 1983. Quero mostrar a carteira velha, quero mostrar a carteira nova, a segunda carteira, assinado por Raimundo Tentrista, confirmando, de 83. Quero mostrar a minha reintegração judicial, mandado em reintegração judicial, pelo Tribunal Regional do Trabalho, Quinta Região. Quero mostrar a senhora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde o ex-prefeito Raimundo Tentrista também foi perseguição e a justiça me concedeu pela segunda vez. Quero mostrar o que diz a lei orgânica do município em relação à estabilidade. São considerados estáveis os servidores públicos municipais, cujo ingresso não seja consequente de concurso público e que a data da promulgação da Constituição Federal completare pelo menos cinco anos de continuados de exercícios de função pública municipal. Constituição Federal está aqui na nossa lei orgânica. Se quiser o artigo, cororó, eu lhe digo, artigo 149 da lei orgânica. Quero mostrar que no município de Mairi também tem o Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor, no seu artigo 263, parágrafo terceiro, diz que os servidores públicos do município, da administração direta, autarquia e das funções públicas em exercício da data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos de forma regulada, que é o concurso público, o artigo 37 da Constituição Federal são considerados estáveis no serviço público. No Estatuto do Servidor, lei complementar número 2 de 2009. Na mesma época, o doutor Tadeu, que já faleceu, Raimundo Dentista, Getúlio, Walter, o Dário, Marlo, Renato Dentidade, são mais de 200 pessoas. Raimundo Dentista foi perfeito várias vezes. Vamos lá. Quem ganha sem trabalhar? Está aqui. Todos os ofícios e todos os encaminhamentos como servidor público. Me denuncie. Está aqui. A prova. como servidor público. Eu tenho todo o documento de todos os ofícios que eu encaminho trabalhando pelo povo de Mairi. Eu tenho o maior salário do município. O Pororó deveria renunciar ao salário de vereador. O Pororó deveria renunciar ao salário de vereador. Os professores que têm 40 horas e que têm mestrado. não sou eu. E está aqui meu contra-chefe. Está aqui meu contra-chefe. E tenho 10 anos sem aumento. aposentado pela prefeitura. E o rapaz, além de incompetente, vereador e não tem conhecimento. No mesmo estatuto do servidor público, lê complementar número 2, fala de aposentadoria. E o servidor público municipal se aposenta compulsoriamente, ele vai aos 70 anos. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 70 anos. Está aqui, olha. O estatuto. Então, ele é incompetente, despreparado. Aonde já fui pegar ele na casa dele, bêbado, para vir para a sessão. Teve que tomar banho. Tomar banho. Vou trazer para a sessão, no primeiro mandato dele, bêbado. Rapaz, não faça isso. Bêbado. Botou no chuveiro e veio para a sessão. Vamos lá. Também não devo nada de voto, também. Não devo um real particular, minha geografia. O que eu ganho para trabalhar com luz? Ora. Nenhuma empresa de energia, órgão público, LPT, CINFRA, comitê gestor, vai ir a contratar um vereador e servidor público do município para lhe representar. Prova. Que eu ganho uma bala, não é um real, não. Um para lhe pedir fósforo. E aqui eu quero fazer um pedido carinhoso. Um pedido especial. ao vereador Pororó. Se ele tiver certeza do que ele falou, eu peço a ele que me processe. Não sei eu. Se provar. Que me processe judicialmente. Vá no fórum, no Ministério Público, faça uma representação contra mim. Vai ao juiz. Ou entra na prefeitura administrativamente com um documento me processando. Eu tenho 37 anos de contribuição na prefeitura. Tenho mais como empresa privada. Tenho da minha empresa, tenho da Câmara, tenho da Fazenda. E prove que eu não tenho estabilidade funcional, que eu ganho sem trabalhar, que eu tenho um maior salário, que eu aposentei pela prefeitura e que ganho para trabalhar com isso. Se ele provar um desses, eu renuncio ao meu mandato. Se ele não provar, ele renuncio ao mandato. Está feito o desafio. Eu adoro. Olha, cabelos brancos. Domingo eu faço 62 anos de idade. E brigaram e brigaram a oposição contra mim. E está aí. E depois quero falar de união. Quer falar de parceria. Então, pronto. Eu ganhei duas vezes na Justiça. Na Justiça do Trabalho, ganhei na primeira instância, na segunda na terceira. Na Justiça da Bahia, ganhei na primeira e ganhei na segunda. É hora de pedir você entrar na Justiça contra mim. Não fique com blá-blá-blá, não. Não fique com molecagem, não. Denuncie. Faça como eu tive coragem de denunciar, Raimundo Dentista. Denunciei. Porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Então, denuncie. Tenha coragem como eu tive. Veja se Raimundo me processou. Porque tudo que eu falei era verdade. Então, está autorizado a ser valor alto. A mim denunciar na Justiça. Agora, vim falar blá-blá-blá-blá aqui. Eu não vou falar que eu falo de besteira, mas prove. Prove por escrito. Denunciando. Para me receber uma indenização gorda. Muito obrigado. 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 Obrigado.